Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo. Nós vamos iniciar o capítulo 5, o estudo da superfície e estrutura da terra. A superfície é onde nós moramos, é onde nós habitamos, esse é o espaço que nós mudamos continuamente, que nós transformamos para atender as nossas necessidades. Desde o surgimento do homem, gente, ele causa transformações na superfície terrestre. A estrutura da terra, nós vamos perceber a estrutura interna da terra, como que ela se divide, de como que ela é formada. E vamos entender também os fenômenos que acontecem na terra, os fenômenos que acontecem na superfície e os fenômenos que acontecem no centro da terra, que influenciam na superfície. Estes elementos aqui, gente, a biosfera, hidrosfera, litosfera e atmosfera, são elementos que compõem a terra. A biosfera é a parte onde se desenvolve a vida. Hidrosfera corresponde à água. A atmosfera corresponde ao ar, a camada de gás que envolve a terra. E a litosfera corresponde à camada rochosa, às rochas, né? Os seres humanos, pessoal, eles ocupam apenas uma parte da terra, porque outras regiões da terra não oferecem condições de habitação, nem condições de vida adequadas ao ser humano. Então, o espaço geográfico que compreende toda a superfície terrestre é o espaço onde o ser humano vai ocupar e vai modificar continuamente. Essa modificação, essa ocupação, gente, vai desde a construção de moradias até a produção agrícola, a construção de vias, de estradas, construção de indústrias, até mesmo a canalização de rios. E isso são formas que o homem encontra para transformar a superfície terrestre, para alterar esses elementos naturais, adaptando-os às suas necessidades. A humanidade sempre alterou o meio ambiente, sempre alterou a superfície. Então, essa alteração vem desde o paleolítico, como nós estudamos em história, até atualmente. Essas alterações, elas se tornaram mais intensas e mais rápidas a partir do século XVIII, com o desenvolvimento da industrialização. A partir daí, a extração de matéria-prima, a transformação do espaço geográfico, ele se tornou mais acelerado, mais rápido, né? A mecanização da produção também vai alterar o espaço, vai causar grandes modificações no espaço rural também. Assim como a industrialização causa profundas mudanças no espaço urbano. A industrialização, gente, é a atividade que mais transforma o espaço geográfico. É a atividade que mais causa transformações. A superfície terrestre corresponde a uma camada, mais ou menos 25 quilômetros de espessura, na qual as esferas do planeta se interrelacionam. Quais são as esferas do planeta? Hidrosfera, biosfera, litosfera e atmosfera. Foi nela que a vida se desenvolveu e ainda se desenvolve. O que é a litosfera, gente? A litosfera é a crosta terrestre. É a porção sólida da Terra. Ela é constituída de sólidas, de rochas e de minerais. E ela compõe todos os continentes, as ilhas e o assoalho oceânico também. Eu vou grifar aqui para vocês anotarem no caderno, tá? Os continentes e as ilhas constituem as terras emersas. O que que quer dizer isso? São aquelas terras que não estão ocupadas por água, que não estão cobertas por água. São essas partes que são ocupadas pelo ser humano. Chega a ter 12 quilômetros de profundidade. Em diferentes profundidades dessa camada, gente, é onde nós vamos encontrar diversos minerais. Dentre eles, o petróleo. A hidrosfera. A hidrosfera é o conjunto das águas da superfície terrestre. Mares, oceanos, rios, lagos, água subterrânea, as geleiras também. E a água presente na atmosfera é a umidade. A porção da hidrosfera com a qual o ser humano mais interage é a que se aprofunda até cerca de um quilômetro. A gente tem que lembrar que a hidrosfera, a água que é utilizada pelo ser humano para o seu consumo, é a água que está presente nos rios e nos lagos. A água dos oceanos, gente, compõe cerca de 71% de toda a água disponível no mundo. Só que essa água é salgada. Então, ela é imprópria para o consumo humano. Em função desse grande uso da água doce, que é aquela água dos rios e lagos, os rios, eles vêm sendo constantemente degradados, constantemente poluídos e usados, inclusive usados na geração de energia também. No assoalho dos mares e oceanos, podemos encontrar as jazidas de petróleo, como eu falei para vocês. A profundidade pode chegar até 12 quilômetros. A enorme parte líquida, os mares que ocupam cerca de 71% dos 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície, também é aproveitada. Para quê? Para navegação, para transporte de pessoas, para transporte de mercadorias. Especialmente para o transporte, tá? Mais de 90% do comércio internacional é realizado por meio de navios. Como eu falei para vocês, a hidrosfera é muito afetada. Ela é muito poluída. Pelo intenso uso da humanidade desta parte da terra, desta camada da hidrosfera, da água. E o uso exagerado, o uso constante, gente. E o uso de forma predatória, levando à poluição desses leitos d'água, vai acabar, em um determinado período, faltando água para as pessoas, para a população. Já acontece isso em muitos países. Mas isso vai se tornar mais constante, porque as cidades estão crescendo muito. E a demanda por água tem se tornado cada vez maior, na agricultura, na produção industrial, no nosso dia a dia também. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a terra. A atmosfera, gente, é a camada externa da terra. É a camada que protege a terra do espaço, né? Ela é formada por gases e protege a terra contra a radiação solar e contra pequenos objetos que podem vir do espaço. É na atmosfera também que nós vamos encontrar oxigênio. A atmosfera, ela muda de composição e ela é dividida em cinco camadas diferentes. Essas camadas, gente, são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Lembrando, a atmosfera é a camada de gás que cerca a terra. Essas camadas, elas vão mudando as suas características de acordo com a concentração de gases. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Essa camada, ela mede aproximadamente 12 quilômetros de altura. É onde ocorre, gente, a maioria dos fenômenos meteorológicos. Chuva, formação de neve. A estratosfera é a segunda camada mais próxima da terra. Nela encontra-se o gás ozônio, que é extremamente importante para proteger a terra contra os raios ultravioletas, que são aqueles raios nocivos à saúde do ser humano. Ela pode chegar até 50 quilômetros de altura e ela é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar. Ela é uma camada mais estável, tá? A poluição atualmente, gente, de indústrias, de carros, atualmente não, né? A poluição que vem ocorrendo no mundo tem causado sérios danos à camada de ozônio. Como ela possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera, ela não é propícia para a presença do homem. A gente não pode confundir, pessoal, o que é a camada de ozônio com o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno presente na troposfera e o efeito estufa, ele é responsável por manter a temperatura da terra, por manter em equilíbrio a temperatura, para que a temperatura não fique nem tão alta, nem tão baixa. A mesosfera. A mesosfera com altura pode chegar a alturas de até 80 quilômetros. Ela é caracterizada por ser muito fria. Ela pode atingir temperaturas que chegam a 100 graus negativos. Nesta camada, gente, as estrelas cadentes, elas são produzidas. Elas são meteoritos, né, que vêm do espaço, que quando chega na mesosfera, elas se fragmentam, dando origem às estrelas cadentes. Os meteoritos, né, quando eles atingem a mesosfera, eles vão se fragmentar. A termosfera. A termosfera pode alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar na termosfera, ele é bem escasso, tá, gente? Então, como ele é bem escasso, ele vai absorver muita radiação solar. Como não tem ar e absorve muita radiação solar, vai se tornar uma camada muito quente. Pode atingir, gente, cerca de 100 mil graus Celsius, tá? 100 mil não, gente, mil graus Celsius. Ela é a camada mais quente da atmosfera e ela também é responsável por regular a temperatura da Terra. A exosfera. A exosfera é a camada mais distante da Terra. Ela alcança 10 quilômetros, 10 mil quilômetros de altura e é composta, basicamente, por gás hélio e hidrogênio. Essa camada, ela é muito leve, ela não tem ar. É onde não existe a gravidade, tá, gente? As partículas se desprendem da Terra com muita facilidade. Essa camada, ela também realiza a proteção da Terra. É essa camada que está em contato direto com o espaço. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. Então, são essas as camadas da Terra. Essas camadas, elas são divididas de acordo com a composição delas, né? Maior ou menor concentração de gás. Lembrando que a maior concentração de ar, né? Vai estar na troposfera. Como eu falei pra vocês, eu vou grifar aqui pra vocês anotarem no caderno, tá? É nessa parte que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Como as chuvas, as nuvens, os ventos. E é onde circula a maioria dos aviões. Geralmente, pessoal, os aviões, pra sair de turbulências, né? Eles viajam pela estratosfera também, tá? A biosfera. A biosfera, ela vai surgir da interseção das demais esferas. Que é a litosfera, que é a hidrosfera e que é a atmosfera. Essa é a parte da superfície, gente, onde se encontram todos os seres vivos. Os animais, os vegetais, micro-organismos e matéria orgânica. Além de elementos inorgânicos. Que permitem, né? Ou sustentam a existência de vida no planeta. Ao estudar mais no próximo capítulo, Nós vamos entender, né? Um processo importante da relação da matéria orgânica Com o desenvolvimento da vida no planeta. A gente tem que lembrar que o solo, né? Que nós encontramos na litosfera, Ele é extremamente importante para o desenvolvimento dos vegetais. Para o desenvolvimento da vegetação. Dinâmica terrestre. O que isso quer dizer? Dinâmica terrestre. Quer dizer que a Terra, ela não é estática. A Terra, ela está em constante movimento. Vários fenômenos estão acontecendo na Terra. São fenômenos que acontecem por influência do núcleo terrestre. Ou por influência de fenômenos meteorológicos. O nosso planeta, ele é um sistema dinâmico. Eu vou grifar uma informação aqui importante para vocês. A Terra não é um corpo uniforme nem estático. Uniforme quer dizer igual. E estático quer dizer parado. Então, a Terra tem diversas características. É muito heterogênea. E está em constante movimento. Segundo a teoria de Gaia, Importante isso. Criada pelo cientista e ambientalista inglês, James Lovelock, No ano de 1969, A Terra é como um imenso organismo vivo, dinâmico, que se modifica constantemente. Além dessa transformação natural, nós não podemos esquecer da atuação do ser humano na Terra, Causando enormes transformações também. Para compreender a dinâmica terrestre, nós devemos levar em conta que praticamente tudo que nela acontece está interrelacionado. Ou seja, todo fenômeno, ele gera consequências. E esse fenômeno, ele afeta outros fenômenos também. Por exemplo, a energia vinda do Sol. Ela produz o calor na superfície terrestre, Que produz a evaporação da água, Que manda umidade para a atmosfera, Que vai se condensar e que vai chover. Então, a água vai infiltrar no solo, Essa água vai escoar para rios, mares e lagos. Então, são fenômenos que estão interligados. São processos que acontecem, Que levam à existência de outros processos também. A energia do sistema terrestre também é muito importante, Para manter essa atividade terrestre, Para manter essa dinâmica da Terra. Todo movimento e toda mudança de estado físico, Dependem de um gasto de energia. As principais fontes de energia do sistema terrestre, Tem duas origens. Quais são? O Sol e o interior da Terra. É o núcleo da Terra, Que nós vamos ver mais à frente. A radiação solar, Ela é fonte de energia externa, Responsável por inúmeros fenômenos, Que ocorrem na superfície terrestre. Variações de temperatura, Os ventos, O ciclo da água, E a modelagem do relevo, São alguns exemplos. A energia vinda do interior da Terra, Ela é responsável pelo vulcanismo, Pelos terremotos, Pelos maremotos, E pela formação de diversas formas de relevo, Que são encontradas na superfície terrestre. Existem ainda, gente, Outras fontes de energia, Mas, A influência delas na Terra, São praticamente imperceptíveis, tá? Vamos finalizar por aqui essa aula, Para não ficar muito extenso, Tá bom? Tem algumas atividades para vocês fazerem, Essas atividades, gente, Eu trouxe algumas, Para vocês treinarem, Sobre fuso horário, Tá? Para vocês ficarem tinindo em fuso horário, Para aprender bem, O que é fuso horário, Como que calcula fuso horário, E tem algumas páginas do livro, São pouquinhas páginas, tá? As atividades são bem pouquinhas nessas páginas, Não tem muita, não. Nas páginas do livro, É para fixar melhor o que nós estudamos hoje, Tá bom? Bons estudos para vocês, Até a próxima aula, E lembrem-se, Juntos no caminho certo! Tchau, 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 tchau